Música Quem me conhece sabe que eu nunca cantei essa música num palco Eu fiz essa música e gravei num disco nos anos, final dos anos 80, 90 Cheguei aqui e dei vontade de cantar Pra você, Bernardo, como muitas que eu vou cantar aqui Mas sobretudo essa Contemplando as flores do campo E o verde das montanhas azuis Sereno caindo nas flores Com os primeiros raios de luz Sereno caindo nas flores Com os primeiros raios de luz Eu vejo que a natureza Reflete a pureza Ao vivo e a cor Com tanta beleza Campestre Só um grande mestre Pra ser criador Com tanta beleza Campestre Só um grande mestre Pra ser criador Quem é o grande jardineiro Quem é o grande jardineiro Que cuida dos lírios Dos campos em flor Só pode ser a mão divina Só pode ser a mão divina Repleto de brilho Que luz e de cor As estrelas brilhando no céu Formando no mar Um lindo lençol A vida na terra A vida na terra festeja Pois tenha certeza Do brilho do sol A vida na terra festeja Pois tenha certeza Do brilho do sol Viva os encantos Viva os encantos da terra Água do rio e do mar Viva os mistérios do céu Brilho do sol do ar Viva o Pai Criador A mãe, a natureza A paz e o amor Viva o Pai Criador A mãe, a natureza A paz e o amor Contemplando as flores do campo Rio verde das montanhas azuis Sereno caindo nas flores Com os primeiros raios de luz Sereno caindo nas plantas Com os primeiros raios de luz Eu vejo que a natureza Reflete a pureza Ao vivo e a cor Com tanta beleza Campestre Só um grande mestre Só um grande mestre Para ser criador Com tanta beleza Campestre Só um grande mestre Para ser criador Quem é o grande jardineiro Quem é o grande jardineiro Que cuida dos lírios Nos campos em flor Só pode ser a mão divina Só pode ser a mão divina Refleta de luz Refleta de luz e de cor As estrelas brilhando no céu Formando no mar Um lindo lençol A vida na terra festeja Pois tenha certeza Do brilho do sol A vida na terra festeja Pois tenha certeza Do brilho do sol Viva os encantos da terra Água do rio E do mar Viva os mistérios do céu O brilho do sol Do ar Viva o Pai Criador A Mãe Natureza A paz e o amor Viva o Pai Criador A Mãe Natureza A paz e o amor Viva o Pai Criador A Mãe Natureza A paz e o amor Viva o Pai Criador A paz e o amor Viva o Pai Criador A paz e o amor Viva o Pai Criador A paz e o amor Viva o Pai Criador A paz e o amor Viva o Pai Criador Viva o Pai Criador A paz e o amor